Olá a todos vocês que acompanham o nosso trabalho. Nós estivemos no Jardim de Uçara para realizar o resgate desse cãozinho. O trouxemos para avaliação, pois ele está com um grave enfermeiro na patinha dianteira. Então, o doutor Fabiano Sargasso, que é a nossa responsável técnica aqui da Clínica Morada dos Animais, irá explicar para vocês o que ela pode observar e o que faremos para a melhoria dele. Boa tarde a todos. Então, esse cachorro tem um quadro clássico. De leiturinose. Faremos o sonológico, para confirmar, para preencher o protopolo. Então, ele tem áreas extensas de escamação na região das orelhas, que é bem típico. Na região das patinhas, em forma de uma pododermatite, aonde infeccionou, inflamou, uma lesão, uma ferida, que não foi tratada, inflamou, ele acabou, enfim, perdendo algumas falanges, né, os seus dedinhos. Está bem abaixo do peso, bastante descamação. Presença de inúmeros carrapatos. Vamos investigar também um quadro de uma hemoparasitose. Enfim, é um animalzinho que vai precisar de alguns cuidados. O medicamento para tratar a leiturinose não é barato. O protopolo sugerido fica a cabo, né. Além disso, ele precisará de coleira, de xampus especiais. Nós não temos, foi costume, fazer a eutanase desse animal. Nós damos chance, né, para que ele responda ao tratamento. Nem tão pouco ele irá também para as feiras públicas, né, para as campanhas de adoção. Pois entendemos que é um quadro grave, é uma zoonose, não é para qualquer pessoa, existem critérios, são adoções particulares. E às vezes nem colocamos esses animais, passamos eles adiante, né, para o encontro de algum doutor. Ele fica muitas vezes, né, nessa situação, no abrigo, sobre a tutela, né, da ONG. Então, esse animal, ou seja, por ter uma doença que não tem fúria, mas tem controle, ele precisará a vida inteira de um suporte. Então, isso gera muitos custos e contamos com a colaboração de todos vocês. Entre em contato com o 998898178 ou através do Face. Muito obrigada a todos. Ainda que você não consiga adotar um animal, há inúmeras formas de fazer a diferença na vida deles. Contribua, faça parte dessa família.